Que as mudanças de balanceamento da Solar Rage são polêmicas, isso não tem como negar. Mas será que no final do dia elas são realmente benéficas pro jogo? Ou talvez o que a Ubisoft poderia descartar e manter se fosse necessário? Tem muita coisa pra gente conversar nesse vídeo e eu quero te mostrar um lado do rework na blindagem e velocidade que muita gente tá esquecendo. Antes, claro, só deixa um likezinho aí abaixo que é uma ação de 5 segundos no máximo e dá uma moral tremenda pro canal, pode ser? Agora sim, partiu pro vídeo. Antes, só lembrando que, se você ainda tá no tempo dos Maias e perdeu o último vídeo, eu vou deixar o vídeo dos balanceamentos na tela final aqui pra vocês acompanharem quais são as mudanças de balanceamento e por que os devs tomaram as decisões pra cada uma dessas mudanças. Mas te passando um leve resumo, a ideia dos devs é basicamente reformular a forma como a velocidade e blindagem dos operadores é representada dentro do Seed. Hoje a velocidade é quem manda em tudo, seja em velocidade do operador, quão prático o gadget desse operador é ou deixa de ser, até mesmo cadência de arma entra nesse mérito. Os devs eles deram alguns exemplos, mas um ponto bacana pra ilustrar é com a Zofia se tornando um de velocidade agora. Muita gente reclamou do fato dela ficar mais lenta e pouca gente contemplou o fato dela ter mais vida agora. Não que seja obrigatório você achar maravilhosa todas as mudanças, mas deu pra entender a situação, eu acho. E por isso, além de mexer na velocidade e blindagem de 13 operadores diferentes, a Ubisoft mexeu no hipfire e no tempo de ADS de todos os operadores e armas do jogo. Resumindo, a ideia é reduzir a velocidade de todo jogo e fazer algo mais cadenciado, pra fazer a blindagem ser levada mais em consideração do que é hoje. Particularmente, como vocês já ouviram eu dizer aqui no canal, eu sou contra esse tipo de mudança por inúmeros motivos. Porém, como já meio que tá confirmado essas coisas passarem pra nova temporada oficialmente, então só o que nos resta é a gente discutir porque de fato tem coisa boa aqui no meio. O principal são os operadores 3 de blindagem. Muita gente reclama que automaticamente quando ele fica 3 de blindagem ele se torna ruim, e não é o que acontece. O Sans, por exemplo, ele chegou como um 3 de blindagem e não deu certo. Entretanto, a Osa como 3 de blindagem fica uma combinação perfeita. Da mesma forma que assim como o Sans, alguns 3 de blindagem ficam mais interessantes agora como o 2-2, como é o Echo, o Dolceb e o Zero que se tornam mais velozes na Solar Rage. Então se você for colocar na ponta do lápis, existem algumas mudanças aqui bem incríveis, só que o problema são as contradições realistas que isso gera. Como por exemplo, no passado a mudança do Smoke ser afetado pelo gás foi evitada justamente por isso. Não fazia sentido, mesmo sendo em um jogo, um operador com uma máscara de gás e um filtro especial sofrer dano do seu próprio gás. E na época isso foi evitado porque quase foi unânime o sentimento de que isso poderia piorar. Com o Legion sofrendo dano das minas Ghoul no futuro, ou com a Frost caindo nos seus capachos, Capcom caindo nas armadilhas, incluindo os outros defensores, sabe, isso abre precedente pra coisas muito piores no futuro. Então a Ubisoft vetou e ok. E agora eles chegam dizendo que a Meluze, uma agente com a mesma fisionomia de uma Ashe, tem velocidade e blindagem completamente oposta. Como uma Meluze da vida pode ser 1 de velocidade e 3 de blindagem, enquanto a Ashe é o oposto, com 3 de velocidade e 1 de blindagem. A parte da Aruni, por exemplo, dá até pra engolir, né, já que ela tem partes do corpo que são com próteses, o Sledge tem uma marreta de quase 20kg nas costas, então no fator realista faz sentido. Mas essa mudança da velocidade e blindagem com a Meluze e a ela se tornando mais pesadonas não faz simplesmente o menor sentido. Entretanto, se a Meluze recebesse a mira 1.5 na MP5 e o Echo perdesse a sua mira 1.5 por ter se tornado mais rápido, daí eu acho que as coisas seriam um pouquinho mais críveis, mas nem isso eles vão fazer, então ficou meio contraditório até demais. Só que esse em si não é nem o maior problema. O ponto mais terrível fica na velocidade de ADS, né, de andar mirado com as armas que foi alterado. Agora todos os operadores vão se mover na mesma velocidade dos 3 de blindagem enquanto estão mirando. Então imagina você tá correndo horrores pelo mapa com uma Ashe ou um operador rápido que seja, e quando você puxa a mira da arma desse operador, parece que toda a sua volta tá em slow motion. Eu entendo que isso serve pra balancear com os demais operadores mais pesados e tudo mais, eu peguei a ideia, a ideia em si é super válida, mas a execução não ficou nem um pouco agradável. Ainda mais em operadores com fisionomias iguais. Nesse ponto do ADS é como se uma R4C da vida, um rifle de assalto, pesasse o mesmo na mão do operador do que uma Sniper. Mesmo com uma M16, por exemplo, pesando 3,5 kg mais ou menos, e uma Sniper M24 da vida podendo chegar a 7 kg, independente da arma que você tiver na mão, o operador vai andar na mesma velocidade que um pesadão. Eu sei que tá parecendo super chato os pontos que eu tô reclamando disso, mas o ponto principal é que tudo isso vai contra o fator realista, que claro, o CID não é um simulador, mas o fato de não existirem gadgets como correr pela parede, double jump e essas coisas, mostra que a direção do jogo é ser um jogo semi-realista moderno, e novamente mexer nesse tipo de coisa e generalizar a toda velocidade, abre precedente pra coisa muito pior acontecer no futuro. A Ubisoft já é meio que pioneira em fazer esse tipo de mudança pra empurrar um main Sledge, por exemplo, pra um Bucky da vida, ou pra empurrar uma main Zofia pra uma Ashe. Não é só se acostumar com uma velocidade e blindagem nova, mexer nisso é como se você quisesse definir os operadores que todo mundo usa por causa de pick rate. Pra quem não sabe, o Qualify do Six Invitation do 2023, simplesmente o maior campeonato de Rainbow Six Siege, ele começa 3 dias após o lançamento da temporada. São 3 dias pros profissionais adaptarem as comps e operadores pra se qualificarem pro maior campeonato. Não que eu leve isso super em consideração, até porque eu sou um jogador casual, mas o ponto que eu quero chegar é que essas mudanças de velocidade e blindagem não fazem sentido, e ainda vão afastar mais jogadores. Eu já perdi o número de vezes que eu poderia pegar um fuso e fazer uma play mais tryhard dando o meu máximo, e eu optei por um Flores ou uma Zofia da vida, justamente porque os pesadões são meio entediantes às vezes de jogar. E quanto mais você desacelerar os operadores, as armas e o jogo num todo, isso vai fazendo mais ainda a galera se afastar do jogo. Imagina o cara que parou de jogar em 2017, chega hoje testando Seed, e percebe que além de 3 de blindagem ele não tem SMG11 no Sledge, e o jogo num todo parece muito lento e parado do que a última vez que ele jogou. Será que ele ainda continuaria jogando, levando 4, 5 minutos pra começar uma partida após map ban, pick ban de operador, fase de escolha e de preparação, ou ele migraria pra um jogo mais rápido e frenético, como Valorant e Warzone? Entende o ponto? Isso mais expulsa do que convida os jogadores antigos de volta, sem contar que se de primeira impressão os novatos também não se adaptarem com essa gameplay lenta, já era, eles não voltam outra vez nem tão cedo. Então galera, vocês sabem que eu não costumo muito me indignar com os balanceamentos, até porque eu sempre vejo a parte boa e ruim daquilo, porém dessa vez não compensa você ter um jogo completamente balanceado se a parte da diversão, boa experiência do jogador, e até a velocidade e qualidade dos jogos competitivos forem arruinados por conta disso. Então essas são todas as mudanças de balanceamento que eles vão fazer em operadores, sem contar hipfire e ADS que também foram modificados, mas e se ao invés de tudo isso nós tivéssemos esse patch note aí? Aqui tá um patch note que eu ilustrei pra ver se vocês concordam se fosse assim ele seria melhor, ou se seria tão ruim quanto tá agora. Comece então removendo a mira 1.5 e a mudança dos prismas da Alibi, como eles já vão fazer, mantém o Echo e o Sans como operadores mais rápidos, e tudo bem, Oza, Thunderbird e Aruni sofrerem esse buff de 3 de blindagem. Enquanto isso, lançariam o retrabalho do Thatcher, que eles cancelaram por enquanto na Solar Raid por conta da mini-NP, onde com esse rework as NPs funcionariam como as Candelas da Inge, com tempo de cozimento e tudo mais. E lançaria junto o rework no Zero, como confirmado em fevereiro, onde o Zero poderia escolher quando ativar a câmera do outro lado da superfície, sem que a câmera faça isso automaticamente como funciona hoje. E além do mais, mexeria no Green. Se ele recebesse a bendita mira 1.5 na comando, e tivesse um aumento de 50% no tempo de efeito de cada carga dos B-Bots, pô, já seria um buff bem útil e simples também. De resto, poderia manter as mudanças clássicas de recuo, munição, dano de arma, e até a novidade do fogo amigo reverso desativado durante a fase de preparação. Viram que patch simples e efetivo? A defesa não sofreria tanto com o mira 1.5, já que uma porrada de arma tá com elas hoje, o Green seria finalmente buffado, dois operadores fortes seriam retrabalhados, a blindagem e velocidade de fato faria sentido, e no final do dia todo mundo ficaria feliz, eu acho. Eu fiz até uma pesquisa básica pra saber a opinião de vocês de primeiro momento, e apenas 11% de vocês gostaram dessas mudanças. De fato, pelo menos pra mim não faz sentido, as justificativas são bem mais bizarras do que parece, como vamos deixar o Thatcher mais lento pra galera parar de banir ele, ou vamos aumentar a blindagem do Sled que precisa ser um operador ágil pra dificultar a gameplay com o operador, sendo que ele já é difícil. Sabe, tem muita coisa que nem mesmo os devs devem acreditar, tá ligado? Eu até tentei fazer um post lá no Reddit com essa mesma opinião pra ver se a gente conseguia fazer um barulho, mas eu acabei deletando porque eu vi que todos os gringos, eles amaram e concordaram com todas as mudanças, então acaba que se os devs veem aquilo, só vai dar mais força ainda pra eles acabarem passando mais mudanças desse tipo pro live server. E claro, nessa altura do campeonato eu acho que eu nem preciso explicar que esse vídeo é completamente opinativo, e a minha opinião não é pra ser levada como verdade absoluta e nada do tipo, é só um pontapé inicial pra gente discutir a respeito dessas mudanças e ver o que pode ser feito. É sempre bom avisar porque tem uma galera que ama me xingar sempre que eu discordo ou concordo de forma diferente de vocês, mas enfim, larga seu comentário aí abaixo que eu quero saber a sua opinião agora, contanto que ela seja respeitosa. Comenta aí se você gostou desses balanceamentos, o que você faria no lugar disso tudo dos balanceamentos atuais da Solar Raid? Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião, hein? E lembrando que a nova operação Solar Raid chega semana que vem já, no dia 6 de dezembro, em todas as plataformas oficialmente com o Crossplay. Se você quiser mais informações, se liga nos vídeos da tela final agora que você vai gostar. Então ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal de dezembro pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera!